Bom, atualmente a situação da falta de água em Feira de Santana se agrava e no verão as pessoas reclamam mais ainda. Como prometi, nós convidamos os representantes da Embasa para a gente bater um papo aqui no Acordo da Cidade para saber o que é que está acontecendo. O superintendente de Operação Norte da Embasa, Raimundo Bezerra Neto, ele está aqui no Acordo da Cidade acompanhado de Thaís Dias. A Thaís é gerente do escritório da Embasa em Feira de Santana. Raimundo Bezerra Neto, vamos tirar as dúvidas da nossa população. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui novamente. Bom dia, Dilton. Bom dia a todos os ouvintes do Acordo da Cidade. É uma satisfação de falar com você e com todos. Bom, inicialmente, o que é que tem gerado essa falta de água em Feira de Santana? Bom, Dilton. A Cidade Feira de Santana, em toda a região, ela cresceu muito mais do que a média nacional. A gente conversava aqui antes que, somado-se o crescimento vegetativo da cidade, o programa Minha Casa Minha Vida e o atendimento a localidades que não tinham fornecimento de água da Embasa, nós tivemos uma média nos últimos anos de 4,5% ao ano em número de ligações. Só para você ter como ideia, nos últimos três anos, a Embasa fez mais 27 mil ligações de água. O que é que isso representa? É o porte de uma cidade como Jacobina, como o senhor do Bonfim, que cresceu em Feira de Santana em ligações em apenas três anos. Se a gente puxar mais uns anos atrás, as ligações de Feira de Santana aumentaram quase que 50%. Fato é que o sistema de Feira de Santana, ele requer uma ampliação, a quantidade de água fornecida hoje, ela em algumas situações, sobretudo nessa época do verão, onde o consumo chega a crescer 30%, ele já não é mais suficiente. É por isso que a Embasa tem feito alguns investimentos, como o Centro de Reservação Norte, que tem uma capacidade de 24 mil metros cúbicos. Se for comparar a famosa caixa d'água do Tumba, ela tem uma capacidade de 3.900 metros cúbicos. E hoje a gente já não utiliza mais, porque ela é totalmente incompatível com o porte da cidade. E só a região norte tem um Centro de Reservação de 24 mil metros cúbicos. A do Tumba é quanto? 3.900. 3.900. E aqui 24 mil, só na região norte, que é uma região que cresceu bastante. Com investimentos como esse, do Centro de Reservação Norte, a gente já tem uma melhoria nos índices de reclamação da região norte da cidade. E também com o Centro de Reservação Leste, aquela região ali de grande crescimento, Avenida Artemia Pires, nós de Serqueira, nós também tivemos uma melhora. O que a gente precisa agora é fazer um investimento na produção, ou seja, pegar o atual sistema e duplicar a sua oferta de água. Isso a gente já vem discutindo em algumas ocasiões. E a parte boa é que essa obra já deve iniciar até início do ano, porque ela já foi licitada à adutora. Para a construção da nova adutora, a tão esperada nova adutora. Para quem não sabe o que é a adutora, é trazer mais água tratada da estação de Conceição da Feira, até Feira de Santana e toda a região. Que é um... Hoje qual é a razão? Hoje nós temos duas adutoras. Atenção, duas? São duas adutoras. Uma que foi construída no início do sistema, de um diâmetro de 60 centímetros e outra de um diâmetro de 90 centímetros. As duas juntas conseguem trazer para a Feira de Santana algo em torno de 1.500 litros por segundo. 1.500 litros por segundo. A nova adutora, que vai substituir as duas existentes, ela vai ter 1,40 de diâmetro e ela vai poder trazer 3.000 litros por segundo para a Feira de Santana. Em resumo, vai dobrar a capacidade de produção de Feira de Santana para atender a demanda existente atual e a demanda futura dos próximos 30 anos. A obra foi licitada, já temos uma empresa vencedora, o processo já deve... Não tem ingresilha jurídica, nada, está tudo já resolvido, empresa definida? Empresa definida, provavelmente a empresa ECA, Comércio e Constituição Limitada, a empresa vencedora, deve ser homologada hoje na reunião do Conselho de Administração da Embasa. E a expectativa é iniciar agora no final do ano, início de 2020 já a adutora. E nós vamos iniciar no sentido inverso. Nós vamos começar a partir do tomba, sentido Conceição da Feira, duplicando e retirando inclusive a adutora que ela foi ocupada indevidamente por alguns imóveis, alguns galpões que foram construídos sobre a adutora existente e isso traz alguma preocupação para a gente. Também, Dilton, já foi licitado e vai iniciar o Centro de Reservação do Tomba. Outro? Outro Centro de Reservação do Tomba. É na mesma obra? Não, são duas obras distintas. Essa obra do Tomba, ela já foi dada a ordem de serviço e ela já está em mobilização, então deve iniciar aí no máximo 30 dias. Essa do reservatório já está para iniciar a obra? Já está para iniciar. Já foi dada a ordem de serviço e a empresa já está mobilizando para iniciar ainda este ano. O novo reservatório, qual é a capacidade? São dois de oito. São 16 mil metros cúbicos de água. Então, tem quanto que você falou? São três mil e novecentos, só o do Tomba. Então, Feira de Santana, em questão de reservatórios, ela vai estar equacionada com três grandes centros de reservação. O do Norte, já em operação há três anos, o do Leste, que entrou em operação no início deste ano, e agora o do Tomba, o centro de reservação da região Sul. Então, com esses três centros de reservação, a questão de reservação de água dentro de Feira de Santana é equacionada e agora a gente parte para a ampliação da produção, iniciando com a doutora sentido Feira de Santana, Feira de Santana sentido Conceição da Feira. A estação de tratamento, ela tem condições de produzir o suficiente, de tratar essa água. A estação de tratamento, ela também será duplicada. Ah, junto com a doutora. A gente vai começar com a doutora, vai começar com a doutora, mas a estação de tratamento também será duplicada. Uma nova estação de tratamento de mil e quinhentos litros por segundo será construída, que somado às mil e quinhentos litros por segundo darão os três mil litros por segundo ali em Conceição da Feira. Superintendente de Operações Norte da Embasa Raimundo Bezerra Neto, e o tempo de obra? Essa é uma pergunta que as pessoas devem estar querendo fazer, viu? Olha, Dilton, essa obra não é uma obra simples, né? Não é simples. Não é uma obra simples. Nós temos uma doutora que tem muitas interferências, e é por isso que a gente está começando de Feira de Santana para a Conceição da Feira, que é o trecho onde tem mais interferência de indústria, de residência, de galpões, né? Mas a parte da doutora, mesmo assim, é uma parte mais simples. Então, a obra dessa é uma obra que leva aí um ano, um ano e meio, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E a estação de tratamento, um pouquinho mais. Então, a gente vai ter aí um período onde, em base em população, a gente vai ter que ter um entendimento muito afinado para a gente superar aí esse período, que feira cresce, né? Feira cresce e a Embasa trabalha. Esse, inclusive, é o slogan da nossa campanha de verão específico para a Feira de Santana, que até o final do mês ela estará sendo lançada na mídia, né? Vocês vão tomar conhecimento também através de rádio, televisão, outdoor. Feira cresceu muito, de fato. E a Embasa está trabalhando para promover esse crescimento e ajudar esse crescimento na cidade de Feira de Santana. Oito horas agora, doze minutos, siga o caminho da Feira Importe, na Avenida Noide Serqueira, ao lado do Parque de Exposições. Mega loja climatizada com variedade de marcas de qualidade. Ó, máquinas, ferramentas, EPI, soluções inovadoras, energia solar e irrigação. Feira Importe, forte em soluções. A Infinity, papéis especiais, lá você pode personalizar agendas, cadernos e bloquinhos para dar um presente que, com certeza, quem ganhar esse presente vai gostar, viu? Avenida Senhor dos Passos, 1720, 36147292. E da Vaca, tudo o que da Vaca faz, faz por você. Os produtos da Vaca estão presentes nas casas brasileiras. Qual loja na cidade onde você é mais tudo? Se você respondeu, Messam acertou em cheio. Messam é mais inovação, é mais fácil de comprar e tem a melhor combinação. Qualidade, preço e prazo. Messam e você é mais tudo. A segunda etapa da campanha nacional vacina contra sarampo está de volta e vai até o dia 30 de novembro. Dessa vez, o foco é nos jovens de 20 a 29 anos. A Prefeitura de Feira, através da Secretaria Municipal de Saúde, assegura o abastecimento em todas as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família. De segunda a sexta, das 7h às 17h e salas de vacina, das 8h às 16h30. Prefeitura de Feira, a gente segue em frente. Tem alguém pra falar comigo aí, por favor? Bom dia, Dilton e todos aí do Acordo da Cidade. Dilton, aproveitando aí a embasa, pergunta por que o povoado de São Cristóvão, aqui do município de São Gonçalo, está há mais de oito dias sem água. Quem tem reservatório, sua reserva já acabou. E tá complicado, viu, Dilton? Nesse calor e sem água, é muito difícil. Obrigada. Aqui é Josi, do povoado de São Cristóvão. É, bom dia, Dito, Coutinho. Bom dia a todos do Acordo da Cidade. Dito, eu vou dar uma pergunta para esse cidadão da embasa aí, que vai estar no programa aí, daqui a pouquinho aí, aqui do Distrito do Poço, em Antônio Cardoso. Há mais de dois meses que não cai água. E Recife chegando. Quero fazer uma pergunta aí a ele aí. Como é que é feita essa cobrança de água da embasa? Se não cai água, e eles mandam o Recife com o valor, cobrando o quê? Como é que é feito o cálculo para fazer cobrança dessa água aí? Porque o certo era mandar Recife e estivesse caindo água. Como é que não tá caindo água e tá mandando o Recife fazendo cobrança? Eu quero que eles expliquem como é que é feito esse cálculo aí para fazer a cobrança da água aí do povo aí. Valeu, bom dia a todos aí. Bom dia, Juvenal. Bom dia, Dito Coutinho. O que acontece, rapaz? Estamos sem água lá no bairro Lagoa das Pedras há mais de 15 dias. Há mais de 15 dias estamos sem água lá no Lagoa das Pedras, no sentido Santo Antônio, no aeroporto. O que acontece? Inclusive, até ontem foram fazer minha contagem de água lá. Eu pagava R$ 40,00 de água. Veio R$ 136,00 de água sem o consumo de água. 15 dias sem água no bairro Lagoa das Pedras. É um absurdo, entendeu? Queria ver aí com esse cidadão que está aí falando sobre a falta d'água o que ele tem a não dizer à população do bairro Lagoa das Pedras. Um bom dia a todos aí. Fica com Deus. Esse cidadão que tá aqui é o Raimundo Bezerra Neto. Quem responde é você mesmo? Pronto, nós vamos... Primeiro, o senhor anotou? Anotei aqui. Vamos aqui... Vai começar pelo primeiro ou pelo último? Vou começar aqui pro Antônio Cardoso. Sim. Nós vamos verificar, povoado do Poço. Antônio Cardoso, Dilton, nós fizemos uma ampliação do sistema recentemente. Antônio Cardoso era um município que tinha muita dificuldade de abastecimento. Nós fizemos uma duplicação da estação de tratamento, até atendemos novas localidades. Vamos verificar aqui o povoado do Poço, né? Se a gente tiver acesso até o contato do usuário, a gente dá o retorno e também... A gente vai lhe dar, sim. ...pra cliente, né? São Cristóvão, Ticuaro Sul. Vou passar aqui pra Thaís falar um pouco aqui sobre Ticuaro Sul e esse bairro Lagoa das Pedras. Pois não, Thaís. Thaís Dias. Bom dia, Dilton. Bom dia. Bom dia, ouvintes do programa Acordo Cidade. Um prazer falar com vocês. Bom, com relação à reclamação de falta de água do ouvinte lá na região de Ticuaro Sul, a gente recentemente teve um problema no equipamento, no equipamento eletromecânico que bombeia água pra região. Esse problema já foi resolvido, a bomba já foi instalada novamente no local e a gente está regularizando o abastecimento. É importante a gente falar também que essa região de Ticuaro Sul, junto com Santanópolis, Santa Bárbara e Tanquinho, ela está sendo beneficiada também com a conclusão da segunda etapa da obra que ampliou a vazão pra essa região. Então, nossa expectativa é que até o final de dezembro, antes do Natal, inclusive, a gente já possa entrar em operação com um novo sistema de abastecimento de água que vai melhorar a condição de abastecimento tanto da região de Ticuaro Sul quanto da região de Santanópolis. Ah, tá. É uma obra que você falou aqui, mas já tem muito tempo, viu, Thaís? É uma adutora, não é? Uma rede, uma rede. Essa obra, ela foi dividida em duas etapas. A primeira etapa, ela duplicou a adutora entre uma estação de bombeamento que a gente tem ali na Cidade Nova. Sim. Levando... Levando água até outra estação de bombeamento que a gente tem próximo do entroncamento de Tanquinho. Sim. Já foi concluída. Essa obra já foi concluída. Essa obra permitiu que a gente ampliasse em 8% a capacidade de vazão pra essa região que envolve Santa Bárbara, Tanquinho, Santanópolis e Ticuaro Sul. Sim. E a segunda etapa da obra, que são as adutoras que partem dessa estação de bombeamento que fica no entroncamento de Tanquinho. É, saindo dali pra onde? A gente duplicou a adutora de Santa Bárbara e duplicou a adutora que leva água pra Santanópolis e Ticuaro Sul. A gente tá na fase final de montagem dos equipamentos, interligação dos quadros, dos painéis que ligam os equipamentos e a expectativa é que até o dia 20 de dezembro a gente inicie a operação desse sistema, regularizando aí o abastecimento, principalmente da região de Santanópolis e Ticuaro Sul. É, voltando agora aqui pra Lagoa das Pedras, avenida ali do Santo Antônio até o aeroporto. Tá com problema ali, não? Não, nós não identificamos problemas. A gente tem feito, Dilton, um monitoramento extensivo na cidade de Feira de Santana. Ao longo do ano a gente instalou diversos pontos de monitoramento de pressão na cidade. Esses pontos nos dão informações a cada uma hora da condição de pressão nas redes na cidade. E esse monitoramento é feito, a gente faz a avaliação desses pontos com técnicos que analisam esses dados e na medida que a gente identifica os problemas a gente vem atuando. Nessa região, inclusive, do bairro Lagoa das Pedras, a gente tem um ponto bem próximo do bairro e a gente não tem observado uma redução de pressão significativa nesse local. Então, é possível que exista algum ponto localizado de reclamação. É por isso que é importante que nossos clientes, nossos ouvintes, eles resistam a essas reclamações nos nossos canais de atendimento. Porque a reclamação fica mais específica, a gente pega o número da matrícula, a gente pega o endereço, a gente pega ponto de referência e consegue dar um tratamento mais adequado e fazer uma comunicação mais assertiva com a população. Então, eu vou aqui deixar mais uma vez, nossos canais de atendimento, a gente tem o 0800, que atende pelo 0800 0555 195. Temos também um canal de WhatsApp, que é um canal de recepção de reclamações, que é o 759 9978 2302. E temos também o nosso aplicativo, que está disponível nas plataformas Android e iOS também. Caroá, Caroá é a região de Ipuaçu, não é, Dilton? É perto de Galhardo. Ó, tá vendo? Já pode ser candidata, viu? Conhece a zona rural. Caroá, Jacu, a Matinha, está reclamando muito ultimamente, viu, Thaís? É Thaís mesmo? É Thaís. Thaís. Jacu, Matinha, Candial 2, que é a mesma região. A Matinha, reclamando muito ultimamente, por quê? Bom, vamos por partes, né? A região de Caroá e Jacu, a gente está iniciando essa semana uma intervenção. Não, Caroá é lá. É lá em Galhardo. Isso. Hoje, Caroá é abastecido pelo sistema de feira, pela ponta do sistema de feira, através de uma estação de bobeamento que fica ali na região do Galhardo. Mas nós estamos trocando o abastecimento, a gente vai abastecer essa região agora pelo sistema de Ipuaçu, que é um sistema também que foi ampliado pela Embasa. Ele foi, na verdade, foi feito um novo sistema para a região de Ipuaçu e é um sistema que está mais preparado para atender essa região aí do Caroá. Então, na próxima semana, a gente está fazendo a intervenção para fazer o entroncamento dessas localidades que vão ser abastecidas agora pelo sistema de Ipuaçu. Agora, Bom Fim reclama muito por quê, Bom Fim de Feira? Só voltando, só para a gente complementar lá, né? Que é importante falar da região da Matinha, que realmente é... Não, é porque eu perguntei, Bom Fim, porque está na reta, lá da região. Voltando à questão da Matinha, que realmente é uma localidade que a gente tem recebido algumas reclamações aí ao longo das últimas semanas. A região da Matinha, ela é abastecida por um sistema que abastece não só a Matinha, como várias localidades da zona rural de Feira de Santana. O DENIT está fazendo as obras de duplicação da BR-116 e, ao longo das últimas duas semanas, a gente teve problemas de quebramento sucessivos das adutoras, das duas adutoras que levam água para essa região. Então, isso deu uma desestabilizada no abastecimento da região. Embora a gente tenha colocado técnicos para acompanhar o processo de escavação do DENIT, não foi possível evitar que essas redes tenham quebrado de forma sucessiva. Então, isso causou uma perturbação no abastecimento, mas a gente já está trabalhando diuturnamente para regularizar aí. Enquanto a gente não consegue regularizar, a gente está abastecendo de forma alternativa as pessoas através de carro-pipa. 8h22, lembrando que o Aras Bela Vista Residencial, lote de mil metros quadrados, no final do bairro Papagaio. Vá participar desse grande empreendimento que agora tem baia para cavalos, viu? 99096117. Eu vou deixar para o intervalo, chegou uma reclamação agora. Tapera, distrito de Jaíba, 32 dias sem água. Eu vou saber de Thaís e do Raimundo Bezerra, porque isso está acontecendo. 8h22. A Corda Cidade. A Corda Cidade. Mais informação para formar a sua opinião. O público quer falar no local da cidade. Oi, Dito, bom dia. Aqui é a Ilma, do Corredor do Povo. Pé de Serra, distrito de Maria Quitéria. Socorro, meu amigo, socorro. Queremos água. 30 dias eu não tenho uma gota de água. Já mandei áudio para vocês há pouco. Estou mandando de novo. Socorro, meu amigo. Corredor do Povo, está sem água. Misericórdia. Bom dia, Dito Coitinho. Dito Coitinho, pé de serra, depois de São José, está na mesma situação. A falta de água. E o Recibus, chegando, caríssimo. Esse pessoal da Embasa, eles têm que ter uma explicação para dar à comunidade. Porque o caso é sério, viu? A gente não ter o produto e ter que pagar valores altos. Bom dia. Dito, eu gostaria que o senhor perguntasse aí, esse rapaz que está aí, explicando sobre a falta d'água. Porque aqui em minha casa, eu pagava R$ 29,90. Agora que está sem água, o meu Recibo veio cobrando R$ 60. Será que eles estão cobrando é o quê? É o ar que está saindo da torneira, porque não tem água. E eu pagava R$ 30. Agora, vem R$ 60. E agora, sem água. Meu reservatório está tudo seco. E eles já ficam falando que é sobre essa adutora. E por que, Dito? Tem lugar que cai. Aqui mesmo, onde eu moro, aqui na Matinha, tem casa que cai água. E aqui, minha casa não cai um pingo. Meu reservatório está tudo seco. Eu queria que ele me dissesse se ele tem como me liberar um carro-pipa, porque não está caindo água na minha casa. Eu estou com o reservatório seco e precisando de água, porque eu tenho uma pessoa que necessita muito de água na minha casa. Então, se ele tiver como me liberar um carro-pipa, eu vou até em base a buscar, porque eu estou precisando. Eu estou precisando. Eu não quero. Eu ouvi aí na instante a moça falando que a justiça resolve. Bom dia, equipe Acorda Cidade. O que eu não entendo é que se a Embada está sabendo do problema das obras do DENIT, que estão sujeitos a ter problemas nas adutoras, porque já não emitiu há mais tempo uma nota pública direcionada ao pessoal da Matinha, dizendo que poderão ficar sem água em virtude de algum problema que venha a surgir por conta dessa obra. Porque, pelo menos, a população já ficava prevenida sabendo e se sente respeitada. Agora não, só vem hoje no programa que vem dizer que está tendo essa obra, que vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro, que vão tomar providência, que tem uma equipe lá para ver as adutoras. Não, acho que a Embada precisa ter um canal mais constante de contato com a comunidade, usando o Acorda Cidade e outros meios de comunicação da própria, que nós temos aqui em outras rádios, mas deixar o pessoal de sobreaviso. Não é justificar o porquê está faltando água, mas de maneira antecipada, emitir uma nota, para o pessoal já ir se preparando para, na iminente falta de água, ter a sua reserva em casa para não passar necessidade de ter até que comprar água mineral para tomar banho. Fica aí o reframe registrado. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Amém. Eu vou aproveitar, então, o seguinte. Tapera 1, Tapera 2, Brandão, sem água há mais de um mês. Quando vão resolver essa situação desgastante? A Tapera, 32 dias, para chegar na pergunta que eu vou fazer agora. Pé de Serra, a moça já falou aí, também o outro ouvinte. Sem água há vários dias, Candeia Grossi Jacô. Eu vou passar isso aqui tudo para a Thaís. Localidade de Santana, Fazenda Brita, São Gonçalo dos Campos. Solange mandou para a gente. Uma localidade, quando falta água há 32 dias, é obrigada a pagar a conta? Essa é a resposta que vem já, viu? Sem água há vários dias, em pé de serra. Já falamos, graças à gente comunitária. No município de Anguera, a água cai nas torneiras uma vez por mês. Mesmo assim, a conta chega, ó. É uma das grandes reclamações. Sem água há vários dias. Sede da Matinha, Alicrimiúdo, dois meses. Lagoa Doce, Estrada de Pé de Serra. Barroquinha e Humildes, próxima Brasfrute. Fazenda Tapera, Distrito de Jaíba, já falamos. E Povoado do Socorro. Aí é o seguinte, quem vai me responder? Qual é o critério de suspensão de pagamento nesses casos? Bom, Dilton, vamos aqui explicar à população. Porque aqui o senhor já responde a todas essas questões aqui. É sempre muito comum as pessoas perguntarem, né? A água não caiu por alguma razão técnica. E o recibo chega. O recibo chega. O que é que eu devo fazer? Na norma comercial da Embasa, que é aprovada até pelo ente regulador, quando a gente tem um período entre uma leitura e outra. Por exemplo, hoje é dia 21 e leio o 21 do mês passado, mês de outubro. Nesse ciclo, se ficou 15 dias ininterruptos ou 25 dias alternados sem abastecimento, nós fazemos a suspensão do faturamento para aquela matrícula ou para uma rua ou até para um distrito, né? Qual é o período? 15 dias contínuos ou 25 dentro do ciclo de leitura. Vocês controlam isso? Controlam. E a gente faz uma análise de consumo. Agora, o que a gente precisa saber é a matrícula do cliente que ele entra em contato com a gente, né? Através dos canais que o Taí já informou aqui, né? E respondendo a questão do ouvinte que falou sobre a região norte, os quebramentos ocasionados pela duplicação da BR-116, nós temos divulgados, inclusive aqui no Acordo da Cidade, algumas notas de esclarecimento. A gente tem acompanhado, mas uma obra de duplicação de uma rodovia desse porte, invariavelmente acontecem quebramentos. Então, esse é o critério. A gente está anotando aqui todas as reclamações. Inclusive, pegamos aqui o telefone de alguns ouvintes, né? Sobre a possibilidade de mandar carro-pipa. Nós já temos um contrato de carro-pipa para, em alguma situação, quando o problema não resolve pela via normal, a gente tem a obrigação para aquele cliente que tem a ligação ativa com a embasa, enviar o carro-pipa e amenizar. Não é o melhor, mas em algumas situações a gente lança mão desse instrumento para amenizar a situação. A gente observa, Dilton, que muitas reclamações, elas acontecem em regiões mais distantes, zonas rurais, povoados. E a gente sempre traz à tona esse assunto, o alto índice que nós temos de irregularidades de água em Feira de Santana, em toda a região. Aproximadamente 60% das perdas do sistema integrado de Feira de Santana, eles advêm de perdas comerciais. O gato, a ligação clandestina. Tem muita ligação clandestina? Tem muita ligação clandestina. Nós temos feito um trabalho, nós temos um programa da embasa chamado de Olho nas Perdas, onde fazemos até com equipe social envolvendo a comunidade, porque esse tipo de situação a gente só consegue o êxito com a participação da comunidade. Nós já iniciamos agora, inclusive, um contrato para identificação, recuperação desse tipo de ligação. E vamos fazer em alguns bairros de Feira de Santana, a partir do início de 2020, um investimento de mais de 12 milhões de reais para combate às perdas e irregularidades. Agora, é importante que a população nos ajude, nos apoie. A gente vai ter uma reunião amanhã, inclusive, aqui na Unidade Regional de Feira de Santana da Embasa, com lideranças comunitárias, para estabelecer essa parceria para o combate das ligações clandestinas, dos gatos, das irregularidades. Porque quem está com a sua ligação irregular, ele consome muito mais do que quem está com a sua ligação regular e pagando por ela. Isso dificulta bastante o abastecimento de quem está no extremo, porque quem está com a ligação irregular pode ser antes. E a gente tem noticiado, inclusive, através do Acordo Cidade e outros meios de comunicação, a importância de fazer esse trabalho junto à população. O senhor tem um horário, não é? Ainda tem alguns minutos? Temos, estamos à disposição. O senhor vai para Salvador, não é? Não, nós vamos hoje para a Conceição da Feira. A Conceição da Feira. Para a estação de tratamento de água daqui a pouco e depois que vamos para Salvador. Ah, então é ligeirinho. A Conceição da Feira é pertinho. Fala aí, Beto, que eu vou voltar a uma pergunta aqui, viu? Por favor. Oito horas e trinta e oito minutos. Agora passe na Samsung e explore tudo o que só as lojas Samsung têm para você. Nova loja no Boulevard Shopping e em breve no Shopping Avenida. Dudu Naturais. Atacado e varejo a número um em alimentos saudáveis. Temperos a granel, sem glúten, sem lactose, diet, orgânicos, vegano e muito mais. Dudu Naturais, no centro de abastecimento, setor de verduras. Também na Rua Luiz Bahia. Você, seguindo pela Getúlio Vargas, é a primeira rua logo após a São Domingos. Ligue 99242-7777. Mauricéa. Eu super indico. Mauricéa é muito mais frango. E atenção, hein? Festival 2019. As principais atrações nacionais. Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Chan de Avião, Saulo e Parangolé. Tudo isso pagando apenas seis de trinta reais. Área Prêmio com Super Open Bar. Por isso, garanta já o seu ingresso. Dia 22 tem o último aumento. Festival. Neste domingo, 24 de novembro. Estádio Joia da Princesa. E informações, é só ligar Central Mix 3603-8020. Obrigado, Beto. Antecipe o Black Friday da Casa do Sofá. Viu? Multiuso Uruguai, 159 reais. Colchão solteiro, 128 reais. Casa do Sofá, só quem fabrica vende mais barato. E atenção, hein? A promoção especial do Café 2 de Julho. Promoção dessa semana, detergente IP 500ml, 32,99. Leite Longa Vida da Mari, 32,99. A caixa no 2 de julho. O sabonete senador acompanha o homem em todos os seus momentos. Olha só, no happy hour e com os amigos, no trabalho e no futebol. Clássica esporte, plátino, sedútil e cautre. Sabonete senador na sua pele e nos seus momentos. Pessoal, mais um reforço e um convite para esse grande evento que está acontecendo em Feira de Santana. O primeiro Fórum Bahia Franchise. Exposições, talk shows, franquias de sucesso, rodadas de negociações no Arearal. Não paga nada. Você entra na página do SEBRAE, se inscreve. Hoje tem um case de sucesso, tá? A guerra dos sanduíches sobrevivendo na crise. Um dos gestores do Bob vai falar. Hoje começa às 13 horas, viu? É mais cedo. Ontem teve uma palestra, viu, Neto? Show de bola. Uma das melhores dos últimos anos que eu já acompanhei. Uma senhora, dona Carla Sarne, da Sorridentes. Show de bola. O exemplo de sucesso, viu? O exemplo de sucesso. E foram boas dicas para quem é empreendedor. Vamos voltar aqui o seguinte, viu, Raimundo Bezerra Neto. O pessoal lhe chama muito é de Neto mesmo, não é? Isso, mais de Neto. Só que lá em casa eu determinei e já consegui. Dilton Neto. Estavam chamando só de Neto. Neto, muda tudo. Dilton Neto. E agora ele já chega, bate na porta. Acorda, vovô. Acorda, vovó. É Dilton Neto. Então, ó. É, mas eu uso muito Raimundo Neto. Raimundo Neto. Então vamos ficar... Raimundo Neto, viu? Porque se colocou o nome aqui é... Homenagem ao meu avô. Não, é verdade. Então ele não ia ficar... Ele não fica satisfeito. Ele é vivo ainda? Não, ainda não. É vivo? Ainda não. Não. Então, no plano espiritual, ele deve estar reclamando. Foi colocado Raimundo Neto. Então é Raimundo Neto, viu? Eu só vou lhe chamar de Raimundo Neto. Fechado. Se eu estou obrigando lá a chamar Dilton Neto... Neto, Neto, sim. Neto o quê? Neto de quem? De vovô Dilton. O senhor falou sobre a cobrança... A suspensão do pagamento de não ter água. Mas por que as pessoas continuam ainda com essa reclamação? Em primeiro lugar, a falta da água. Em segundo, o pagamento indevido, segundo eles, ou a cobrança indevida. Porque deve manter contato com a gente. E aí a gente pode fazer junto à loja de atendimento, não é? E a gente recomenda que procure a loja de atendimento. A gente passou... Vou repetir aqui o nosso... Thaís vai repetir o nosso WhatsApp aqui. Fala aí, Thaís. Funciona o pessoal? Acessa, vê mesmo lá. Funciona. Fica 24 horas, 7 dias por semana. Pois não. Sempre tem alguém de plantão com esse WhatsApp. Tá, passa aí, Thaís, por favor. O nosso WhatsApp é o 7599978-2302. Ok. Abra a linha aí para o Jairo. O Jairo é motorista da Câmara Municipal. Pois não, Jairo? Bom dia, Gilto. Bom dia. O neto aí da Embasa. Eu só queria fazer um contratempo, pô. É a mesma e mesmice de todo o tempo essa Embasa em Feira de Santana. Essa Embasa é um câncer para a Feira de Santana. Porque todo ano fica dizendo que vai fazer investimento, que vai melhorar. E a falta de água continua tendo direto. É toda a reclamação que tem, que ninguém aguenta mais. Ninguém acredita na Embasa. Se você for no Procon, você vai ver quantas denúncias tem quanto a Embasa. Então, estou vendo a mesma história. Eu moro no Alto do Jardim Cruzeiro, próximo ao estádio municipal. E ali já teve tempo de faltar 15 dias de água. E ninguém nunca suspendeu o faturamento em minha conta. Então, acho que deveria a pessoa vir explicar ao público, de modo geral, dizer, olha, não temos condições de fazer isso. Isso aqui vai ser a longo tempo. Tudo isso. Agora, para o ano a gente faz investimento e vai melhorar. Para o ano vai fazer investimento e vai melhorar. Isso é uma balela, porra. O povo está cansado disso. O certo seria, sabe o que, Dilton? Uma posição, que eu acho, o poder público municipal cortar a concessão com a Embasa. Porque a Lagoinha funciona bem, é serviço municipal. Porque a Itabuna funciona bem, é serviço municipal. Então, isso aí já cansou o povo. O povo está cansado com isso. Viu? Então, eu agradeço o espaço aí. Muito obrigado. Negra de outro está mandando um abraço para você. Eu estou conduzindo ela para Salvador. Agora que ela foi homenageada ontem na Câmara, ela está mandando um abração para você aí. Não deu para visitar hoje, porque ela tem um compromisso Salvador, mas disse que mandou um beijão aí, viu, para você e toda a equipe, viu? Valeu, porreta. Muito obrigado, Dilton. Boa viagem, viu? Boa viagem. Mano, vamos falar localmente, depois vamos falar de uma forma mais ampliada, né? Primeiro lugar, alto do Jardim Cruzeiro. Nós implantamos ali em frente do Estado de Joia da Princesa uma estação de bombeamento. A gente chama de booster, né? E nós melhoramos significativamente o abastecimento, tanto do Jardim Cruzeiro como de Sobradinho. E isso a gente fala com fatos e dados, Dilton. Nós temos monitoramento de pressão. São dezenas de pontos de monitoramento de pressão. E aí, se Jairo quiser marcar uma reunião com a nossa equipe local, até com o Thaís, ela pode apresentar todo o nosso sistema de controle disso, inclusive o gerente regional mora ali no Sobradinho e ele controla continuamente o abastecimento ali da região e nós tivemos uma melhoria. Agora vamos falar macro, né? Macro. Ele citou exemplo aí de dois municípios, né? E eu vou citar outros mais que têm sistemas municipais. Juazeiro, né? O sistema de Juazeiro também é municipal e outras cidades, né? É importante dizer que os investimentos, eles já ocorreram, não é que vão ocorrer. Os investimentos em Feira de Santana já estão na ordem de 300 milhões de reais realizados entre 2008 e 2018. E nós temos uma expectativa de realizar ainda mais 430 milhões de reais de investimento, onde a maior parte é na ampliação da produção de Feira de Santana, que já vai iniciar agora. Já iniciará agora. Então vamos fazer aqui uma distinção. Itabuna. Vamos pegar o exemplo de Itabuna, que foi citado aí pelo ouvinte. Sabe qual é a cobertura de Itabuna de esgoto? Zero. Zero. Sabe qual é a cidade com maior índice de cobertura de esgoto? Não da Bahia, do norte e do nordeste? Vitória da Conquista. Quem atua é a Embasa. A Lagoinhas. A Lagoinhas tem uma condição particular que é água subterrânea dentro do próprio município. A cobertura também é baixa de esgoto. Feira de Santana, nós investimos aí mais de 150 milhões de reais em esgotamento sanitário. E Feira de Santana hoje tem 62% de cobertura. O Instituto Trata Brasil, que é um instituto patrocinado pelas empresas privadas de saneamento, ele coloca a Feira de Santana também numa posição de destaque. Então a gente tem que fazer uma análise muito criteriosa. Saneamento básico, ele é algo muito complexo, não é tão simples. É muito mais complexo que, por exemplo, telefonia, energia, porque requer pressão, requer alto investimento. E a Embasa já fez investimento. Nós estamos trabalhando em conjunto com o município de Feira de Santana. O governo do estado viabilizou, junto à nossa secretaria, o investimento para a elaboração do plano municipal de saneamento básico. Nós estamos garantindo integralmente os investimentos previstos nesse plano municipal de saneamento básico. E já temos aqui um horizonte para investimento de Feira de Santana que supera 500 milhões de reais. Que, somado aos 300 realizados, vai passar de 800 milhões de reais. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente dá informações superficiais sobre uma questão tão complexa. Então Itabuna não é referência. Itabuna teve índices de doença de vericulação hídrica e foi campeão no estado da Bahia. A empresa municipal lá de Itabuna, ela foi ajudada pela Embasa. Juazeiro, que é uma cidade também grande, que é um sistema municipal e que está na beira do Rio São Francisco, dito, não tem capacidade de investimento. Outra vez ela solicitou da Embasa um apoio para investir. Então são muitos exemplos. O que a gente deve assegurar à população é que as ações estão sendo tomadas, investimentos já foram feitos, melhorias significativas nós já temos. Agora a cidade cresce bastante e a Embasa, como a gente está lançando na campanha, Feira de Santana cresce e a Embasa trabalha para acompanhar o crescimento da cidade de Feira. Para fechar, tem duas pessoas para falar comigo aí. É, Oriza, que o tempo estourou. Por favor. Oito e quarenta e nove. Lembrando que o esquenta Black Friday da Enxovais Beija-Flô está porreta, viu? Cortina para a sala a partir de trinta e nove e noventa. Na Senhor dos Passos e na Getúlio Vargas. Olá, Dito Coutinho. Aqui quem está falando é Guda, presidente da Associação Cultural Colerino da Bahia. Eu gostaria de saber do pessoal da Embasa aí como é que vai ficar a situação aqui do Quilombo Matinha dos Preto, como é que vai ficar a questão dos recíbulos aí que a gente já está há quase três meses sem água e como é que vai ficar essa questão? Vamos não estar pagando sem estar usufruindo? Bom dia, bom dia, Dito. Bom dia a todos da Cora da Cidade. Dito, esses relatos aí das pessoas daqui de Feira também, não só aqui em Feira, o interior também, viu? Serra Preta, Serra Preta está a mesma coisa, falta de água, os pessoal lá está passando necessidade por falta de água, que a Embasa não solta água de forma alguma. Eu quero que você dê essa força aí para a gente. Valeu, Dito, muito obrigado e tenha um bom dia. Valeu, valeu, valeu. Já está tudo anotado aqui, viu? Tem mais um? Distrito de Bom Fim de Feira. E eu gostaria de saber do pessoal da Embasa o que é que está acontecendo com o abastecimento de água aqui do distrito. E aí, Dito, aqui é o pastor Ricardo, parabéns pela programação e um bom momento para essa discussão de água com o calor que está fazendo. Dito, eu quero lembrar aí, seu Raimundo Neto, que no centro da cidade, no bairro chamado Santa Mônica, a essa hora, em alguns pontos, não tem água. Então, falar de investimento é muita conversa, na realidade, né? É muito miolo de pote, é muito enchimento de linguiça e, de fato, você fica sem água, né? A Embasa, infelizmente, é um órgão, vamos chamar assim de órgão, que maltrata o povo, certo? O atendimento é ruim, o serviço é ruim, a distribuição é ruim. Agora, as desculpas são boas e a gente vive aí nessa situação. A esse exato momento, Rua Nossa Senhora da Piedade não tem água. Quando vai chegar é no final da tarde e a pressão, certo, vem muito ar e você termina pagando a conta por isso. Um bom dia para você, viu? Um abraço. Obrigado. Nós falamos sobre Bonfim, Thaís, rapidinho. Bomfim de feira, ele é atendido lá pelo sistema de Santo Estevão, né? Está com problema? Não, Santo Estevão, ele teve um problema eletromecânico, foi pontual, já está resolvido. Mas lá continua a reclamação em Bonfim, veja aí direitinho, viu? Deve ter aí um prazo para normalização. Eu queria só destacar... Rapidinho, meu tempo estourou. Rapidinho. Ele falou aqui no bairro Santa Mônica, né? O pastor ouvinte, ele mandou aí a reclamação do bairro Santa Mônica. É importante a gente destacar o uso do reservatório domiciliar. O bairro Santa Mônica é um bairro que tem já um crescimento vertical. Em algumas situações, não consegue, nesse período do ano, ter pressão suficiente para subir no reservatório mais alto. Então, a gente recomenda que a população utilize o reservatório domiciliar, tenha o reservatório domiciliar compatível com a sua finalidade, como também, em algumas situações, se o reservatório estiver muito alto, o reservatório no piso mais baixo, para depois bombear para a caixa d'água mais alta. Raimundo Neto, foi um prazer, viu? Se precisar, a gente vai chamar de novo, viu? Estaremos sempre à disposição, nós e toda a equipe da Embase de Feira de Santana. Thaís, um abraço, viu? Um abraço, Dito, obrigada. Valeu. Eu tenho um assunto que me estressa, mas eu vou ver com quem é que a gente vai abordar. Os PVs fora do nível da rua. Isso é uma coisa que me estressa em Feira de Santana, viu? E se é da Embasa, de esgoto, se é da Prefeitura, eu vou ver com vocês aí quem é que a gente traz aqui, viu? Já tem um programa para isso? Bora, fala, Clóvis! E aí Obrigado.